Olá pessoal, tudo bem? Recebi um e-mail, o pessoal viu aí o pescaria em alto mar que eu fiz e eu fiz um comentário, tinha dois rapazes que foram que nunca tinham pescado e um deles começou a passar mal, começou a mariar aqui na Gia, a gente da pescaria mariar significa enjoar, passar mal então perguntaram o que pode fazer para evitar o enjoo o que eu posso dizer para você fazer, se vocês puderem fazer, se for pescar em alto mar no dia anterior, na hora que for dormir, for jantar evitar de comer comida pesada, faz uma comida leve ou faz um lanche que seja, mas com coisa leve segundo, na pescaria você tem que se hidratar em muito muita água, evite bebida alcoólica, bebida alcoólica não é bom mar é igual ao carro direção e álcool não combina, mar e álcool também não combinam é a mesma coisa para qualquer, mesmo o cara sendo muito experiente, não é bom a pessoa beber, higiene bebida alcoólica o que mais que eu posso dizer para vocês? bom, pessoal, isso aí eu posso falar porque é natural o pessoal usa muito gengibre, masca gengibre também diz que passa o enjoo facilmente isso é um problema nosso no nosso labirinto, então dá esse problema realmente de você enjoar em alto mar caso isso aí não funcione, o ideal é que você procure um médico o médico explica a situação para ele, eu vou pescar em alto mar e tal toda vez que eu vou pescar eu passo mal, já segui umas regras aqui evito comer comida pesada, evito beber, engenharia bebida alcoólica coisa e tal, eu bebo muita água, mas infelizmente eu passo mal aí o seu médico vai te prescrever algum remédio para você tomar para evitar esse mal, essa aí é uma das coisas que eu posso te dizer outra coisa também quando você for sair para alto mar procura, se você for com amigos você vê que você está se sentindo mal você já falar antes, geralmente a pessoa já está saindo a destino começa a sentir mal se você vê que você não vai conseguir encarar a pessoa retornar com você mais uma dica, se você já estiver lá no meio da pescaria e começar a passar mal porque de repente a maré mudou, começou a saculejar demais o barco e na hora que você saiu não estava sentindo nada a melhor coisa que você faz é se deitar se você estiver no barco, pede licença para alguém se deita um pouco, não é vergonha todo mundo não, mas pelo menos uma boa parte do pessoal que vai para um alto mar acaba sentindo esse enjoo mesmo então se deita, fica deitado até passar e você volta para a pescaria você só acompanha outros detalhes também muito importantes quando você sair para pescar em alto mar até eu mesmo faço isso eu já deixo tudo pronto já faço um nó no meu azol eu já deixo o meu snap pronto eu evito de fazer o máximo de coisa dentro do barco porque para não fixar o olho em um ponto só então se você ver que você não está legal olha para o céu, olha para o mar nunca fique com a sua vista apontada diretamente para um lugar então seguindo essas regrinhas básicas aí com certeza você vai se dar bem um abraço até a próxima Música 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 Música